Ela ficou, preste bem atenção, hein? Ela ficou o que aí, ô Sander Kelsen? Me ajuda aí, você que tá... Ela ficou aliviada ao lembrar que quase, olha só, você tá acompanhando aí, quase, alugou o apartamento em frente à Caixa Econômica Itajubá, mas desistiu do local por causa do filho. Aí o filho, eu sempre falo aqui, quem mora próximo a banco, quem mora próximo aos caixas eletrônicos, tem que tomar muito cuidado. Ontem foi uma desordem total, a polícia tá trabalhando, a polícia trabalhando pra meter a mão nesse pessoal. Então você vai ver, ontem a cobertura foi completa na TV Alterosa, e ela ficou, graças a Deus que ela ficou aliviada, que ela não alugou lá a casa. E hoje nós vamos falar muito a respeito disso. Essa senhora aqui, ô Cláudio, deixa eu ver essa senhora, põe no ar. Dona Deja foi até o centro de Itajubá ver de perto o trabalho da periça na Caixa Econômica, após a ação de uma quadrilha que tocou o terror na cidade. O local estava interditado para a retirada de quatro explosivos deixados pelos criminosos. Ao olhar para o local, um alívio. Então que você ia morar aqui bem nesse prédio? Aquele prédio, aquele prédio que tem aquelas baulotas lá. E aí meu filho falou, ele veio pra ver o apartamento, falou, mãe não mora aí porque é muito perto de banco e tá muito perigoso o interior. E eu desaluguei e fui alugar lá perto da faculdade. A cidade foi alvo de criminosos armados em busca do cofre da agência. A quadrilha deixou estragos e uma população assustada. Moradores registraram tiros por toda a parte. A quadrilha se dividiu. Uma parte atacou o banco e a outra parte foi para o quartel da PM. Houve troca de tiros. Um estudante ficou ferido, ele foi atingido na perna e outros quatro militares também foram baleados. Uma noite de terror, tá todo mundo apavorado. E nós todos estamos sem internet, né? A cidade tá parada. Olha, terror, terror.